olá temos cá com o colepo número 2 e aqui vem o carro de esmagar a uva aqui esmagar a uva temos aqui pipas e temos nema esmagar vá devagar estão mesmo a esmagar a uva com os coés que não é faziam antigamente está mais atrasado ali atrás o outro carro vamos aproveitar aqui a filmar com as pessoas chegar ali e os meus vizinhos aqui nesta semana o amigo Manoel Poer também lá debaixo da artesia e como podem ver tem mesmo muita gente aqui neste bolo de leite agora mesmo tem que esperar a uva 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 Apareça mesmo à moda antiga. Os colços aqui mesmo, mas se fazia. Apenas rica e criminalização. Apenas rica. Apenas rica. Mas não precisa principal do brasileiro. Você quer que seja feito uma dança? Apenas rica ser todos os massores. Apenas rica também nosallen. Amém.